Dessa vez mais um episódio dos vídeos da Casa ou do Orfanato, não sei como vocês querem chamar. Antes de tudo eu tô aqui com a galera, todo mundo gravando. O Leo tá aqui, aqui tem o Monteiro, a gente solta que não ligou a coisa. E o Cristiano dessa vez tá aqui com a gente também, né Cris? O Cristiano tá aqui, ele perdeu o primeiro arquivo do vídeo dele, porém saiu lá no canal dele no dia que ele foi ver. Que tem que tomar cuidado, mano, que você tá... Aquele dia lá, mano, a gente tá tudo estranho, porque a gente tá numa parte aqui embaixo. E a gente ouviu um barulho vindo daqui, deixa eu ver, galera. É isso aí, galera, vídeo novo aqui no Orfanato. O bagulho é louco. Deixa eu ligar meu flash, como eu sempre esqueço, mano. Vou deixar chupar meu pescoço, mano. O bagulho é louco, mano. O que é seu primeiro? Mano, eu não vou ser o último não, cara. Eu sou o último. Ou eu sou o primeiro ou eu sou o último. Oita! Aqui tinha pulga, velho, a última vez que eu vim, mano. As pulgas subiram tudo nos meus pés, mano. Tem uma panela aqui, toda fudida. Galera, faz muito tempo que a gente não vem pra cá, mano. Muito tempo mesmo, né, Léo, que a gente não vem pra cá? Galera, boa noite. Tamo entrando aqui, vendo qual é que é, mano. Faz muito tempo mesmo que a gente não vem aqui. Deve ter morcego pra caramba. Susto. Opa! Tá com medo, né, viado? Até eu tô em choque de ficar aqui. O que? Tem morcego ali, velho. É, tem morcego, mano. Meu Deus, que susto. Aonde? Ali, ó. Tá vendo ali o bagulho preto? Ali, ó. Vem ali, onde tá sentado a audiência. Ah, sim. Mano, ele veio voando ainda bem. É, tem... Ó, tem morcego voando aí, ó. Se ele não morder nós, tá bom. Foi. Foi. O que foi? Caraca, mano. O que foi? Não sei, velho. Vamos ver o que os caras tá chamando aqui. Vamos ver o que que é, mano. Vamos ver o que é, mano. Pega um chifre, vai. Vamos tirar aqui, mano. Mano, acho que é a... Pode ir fora. Mas pra baixo, pra... Sem sonho lá do outro lado ainda, não. Ó, a gente foi até a metade só. Abaixo, mano. Vamos lá. O que que vocês viram? Não é o que vocês viram, mano. O Ítalo viu alguém olhando pra ele. Vixe, mano. Ah, tem uma praia de casaranha aqui também, galera. Foda é o morcego. Calpinho, galera. Vamos todos, vamos cuidar junto, né? Vamos cuidar junto. Caraca, mano. Olha isso que tá dando muito sono. Gente, como é que eu vou tomar no... Mano, o que foi esse? Sério, eu vi o negócio passando ali, mano. Te juro. Tem alguém aí? Eu vi morcego passando já também. Mano, eu vi um bagulho passando ali. Sério. Caraca, velho. Vocês viram isso, mano? Mano. Será que não caiu daqui de cima, né? Eu não sei, mano. Melhor não é sair daqui, velho. Como é que o celular tá até caindo? Galera, a gente tá na parte de baixo do lugar. É um andar que eu nunca cheguei a gravar tanto. Vamos passar por cima do vídeo? Mano. Eu pensei que esse aqui era pior, mas não. Eu acho que é muito pior do que aconteceu. Tá muito tenso aqui, galera. Olha isso na parede. Isso é louco, mano. Cheio de coisa aqui, ó. Bagulho de pintura. Galera, cheguei, cheguei. Tudo ferrado. Cheguei, cheguei. Eu achei um prato aqui, mano. Um monte de terra. Tem muita coisa aqui, mano. Isso é louco, mano. Olha isso, tem um prato ali, mano. Tem um prato, uma espécie de fogão ali no canto, ó. Mano, será que ele é uma passagem, alguma coisa assim do tipo? Não sei, mano. Parece, velho. Mano, eu tô com medo daqui, velho. Ó. Isso. Como é que eu faço? Tem alguém aí? O que que foi? Não sei, mano. Fez barulho, velho. Não foi assim, mano. Fez barulho. Caraca, eu achei que era um gato, mano. Não é um gato. Mano, melhor nessa ideia aqui, mano. Você é louco, tá? Bem ali no cantinho, ó. Mano, Deus do céu. Vocês sonham naquele último banheiro? Não. Não. Eu tava com a coisa aqui, mano. Eu tava com a coisa aqui, mano. Que de gosto aqui, mano. Vai, meu Deus. Vai da merda. Vai cair isso aí, tio. Não, não, não. Caraca, velho. Ô, mano. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Tem que cair. Passou aqui, velho. Quem tá aí? Deu pra ver caindo coisa, mano, aqui. Que merda é essa, mano? Gente. Que merda é essa. Eu juro que eu vi uma menina ali, velho. Ah, velho. Não brinca, mano. Tem uma menina ali, mano. Mano, só... Caraca, mano. Aqui não cai esse, velho. Mano, aqui é muito tenso. Tá pior, velho. Tem uma energia negativa aqui, velho. Tá pesado, mano. Não tô nem querendo entrar aí dentro, mano. Tá pesado. Todo aqui, mano. Desculpa se eu fizer, mas tá tremendo, velho. Mano, tá muito sinistro aqui, velho. Mano, não vai entrar aqui, não. Olha isso, velho. Gente. Não vai entrar aí, não. Cheio de bagulho. Não, não vou tirar, mano. Não tiro, cara aí. Aonde? Mano. Tá muito sinistro aqui, velho. Tem verme, mano. Credo, mano. Tem o quê? Tem verme ali. Parece o da moda, mano. Nossa senhora. Tipo de pera e moda, mano. Sim. Deixa eu ver. Credo, mano. Olha ali no banheiro. Tem tipo verme, mano. Vixe, mano. Pesado, hein. Ai, meu Deus. Eu vi ali, eu vi ali. Mas alguém, mano. Você viu? Que merda foi aí? Mano. Passou alguém aqui em cima, galera. Vamos sair, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos limpiar o mesmo que bagulho é louco, mano. Aqui dentro é foda, mano. Oi, caraca, velho. Sai. Correu, foi lá pra cima. Mano, olha. Alguma coisa, foi lá pra cima, mano. Mano, e agora? O que a gente vai fazer? Cadê o... Cris, é o seguinte. A gente vai ficar aqui... O que tem isso lá dentro, velho. Cê é louco. Mano. De novo. Você escutado isso? Eu ouvi. Eu ouvi alguma coisa descendo aqui, ó. E tem duas passagens. Tem duas passagens lá do outro lado. Faz o seguinte. Mano, tá me dando... Ó, todo mundo fica aqui em cima. Cristiano, você vai ao seguinte, ó. Eu vou por aqui, você entra lá pelo outro lado. Lá tem outra passagem, igualzinha a essa. E a gente se encontra lá embaixo. Mano, vocês têm certeza? Então a gente vai... Vocês ficam aqui em cima. Se a pessoa que correu subir, você pega ela. Galera, a gente vai cortar aqui. Pra combinar direitinho o que fazer. E a gente já volta. Demorou, então. Galera, eu voltei aqui. Eu vou por aqui e a gente se encontra, galera. Cuidado, mano. Os meninos vão descer. E a gente vai ficar por aqui, mano. Cuidado, velho. Ô, qualquer coisa grita, velho. Demorou. Ô, qualquer coisa, se correr aí, vocês me falam. Demorou, demorou. Tá bom. Cuidado aí. Tá descendo, Cris? Tô. Muito sinistro aqui, velho. Isso é louco, mano. Cuidado aí, velho. Isso é louco. Coragem, mano. Sozinho, velho. Sozinho, velho. Tenso, velho. Sozinho, mano. Tá muito breu aqui, velho. Demais, velho. Olha isso aqui, galera. Mano, eu não sabia que ia estar tão curioso assim, não, velho. Você também, mano. Deve estar, tipo... O crime aqui é muito fuzado, galera. Não é o maior. Vamos ficar de olho, mano. Se... Pera. Eita. Caraca. Ele foi encontrar o Cris, mano. Ele foi encontrar o Cris, mano. Só que é o seguinte, gente. A gente vai ficar aqui. Cadê o Cristiano? Como assim, cadê o Cristiano? Ele não desceu. Cristiano, velho. Falou? Ele não desceu, pode... Mentira. Ele não tá aqui. Para, mano. Cris. Vocês viram ele descendo ali. Ele desceu, velho. Eu até filmei ele descendo. Ele não tá aqui, não, velho. Sério, velho. Mano, para de gravar. Procura ele. Procura ele. Mano, é sério. Corta. Corta o vídeo. Para. Vamos procurar ele. Cadê o Cristiano agora, velho? Mano. Cristiano? Ah, de novo, velho. É a Amanda, mano. Calma, calma. Mano. Calma, calma. O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, mano? Vai cá, vai cá. Vamos sair daqui, velho. Ela tá baixada, mano. Ela tá baixada, mano. Ah, mano. Ela tá chacoalhando a cabeça, tio. Mano, ela pode vir pra cima. Vamos sair, mano. Olha isso. Vamos sair. Vamos parar a funcionar. Não chega perto, não, velho. Ela pode vir pra cima, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí